3. Amigos, bom dia. Agora nós estamos ao vivo, direto da ilha de Santa Luzia, no nosso canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos. Nós estamos conversando, vocês já podem inclusive observar, nós estamos conversando com Francinete, com Zé e com sua filha Caliane e também com a netinha Beatriz. Ô Beatriz, me diga alguma coisa aí a respeito de vovó Francinete. Fala pra gente aí. Toda vez que eu e o João chegavam aqui, ela falava, coloque eles dois no catecismo, a irmã já falava que não tinha tempo. Toda hora. Aí o que é que acontecia? A irmã e a irmã não tinham tempo, o que é que eu ia fazer? Aí eu queria entrar, toda hora que ela falava o catecismo, lá perdi casa, eu falava, eu só quero ir, daqui perdi vovó. Certo. Aí terminou entrando? Aí terminou entrando? Não, porque ainda não entrei não. Sim, não entrou não, mas vai entrar. Breve. Deus do céu. João já está. Pronto. João está lá no alto manual. João é o irmãozinho, né? É, o mais velho. Mais velho. Pronto. Gente, nós estamos aqui na Ilha de Santa Luzia, como já dissemos, na casa de Francinete e de Zé, gravando esse especial para o décimo aniversário do nosso canal Santa Luzia TV, que acontece na próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro. Pascaliane, você agora, como você está ao vivo agora, manda a sua mensagem aos internautas que nos acompanham em qualquer parte do Brasil, do mundo, nesse momento, aqui você disse há pouco tempo também, quando a gente estava gravando o especial com a dona Francinete, diga mais alguma coisa a respeito, quem é Francinete de Zé, Zé de Francinete, agora ao vivo, né? Sim, uma pessoa muito dedicada à família, que cuidou muito bem dos filhos, que apesar de todas as dificuldades, pode dar uma educação, hoje tem os seus filhos quase que unanimemente formados, alguns concursados, graças a Deus tem uma estabilidade, e que apesar de todas as dificuldades de ter vindo de uma família com poucos recursos, de não ter tido estudo, mas que sempre se preocupou e quis que os filhos tivessem, além dos estudos, é transmitir valores, é transmitir a espiritualidade, se preocupar com a espiritualidade, tanto com os filhos, como com os netos também, até hoje se preocupa com a espiritualidade dos netos, então é uma pessoa que, além da comunidade, de ter prestado um grande serviço à comunidade, através do Centro Catequete, que hoje capela, também sempre cuidou muito da família e se preocupou com a família. Qual dos filhos? A mamãe tem, foram seis filhos, teve a Adriana que faleceu há... Vocês podem observar ainda na foto, não? Há oito anos. Há oito anos. Em 2008, não foi? De 2010, há oito anos. Exatamente. E hoje nós somos cinco, somos quatorze netos e quatro bisnetos. Quatorze netos e quatro bisnetos. Que coisa boa, viu? Olha aí, essa que é a família, esse é o exemplo de família, né, gente? Porque, inclusive, o Papa Francisco, né, nos diz, Caliane, que a família é a base de tudo, né? E a gente, e o Papa Francisco repete uma coisa que nós, católicos, sabemos muito bem disso, né, que a família é a base de tudo, né, a base de toda a sustentação para as nossas dificuldades. Então, eu quero só que você, nós não encerramos aqui a nossa gravação, mas eu quero só que você, você, Francinete, Zé, e a própria, a pequenininha, a netinha, você, Caliane, em nome dos outros três, você cumprimento os internautas nesse momento, que manda um abraço, nós estamos aqui ao vivo, em qualquer parte do Brasil, acompanhando essa gravação, esse especial que nós estamos fazendo aqui na casa de Francinete, aqui na General Pérex, correto? Ilha de Santa Luzia. Fiquei muito feliz, cheguei, não esperado, encontrei Zé Maria aqui, mas com muita felicidade, muita satisfação, muito obrigada pelo reconhecimento, por reconhecer minha mãe como uma pessoa que contribuiu para a paróquia, que contribuiu aqui com a Ilha de Santa Luzia, e a gente gostaria de agradecer, de cumprimentar todos os internautas, e dizer que esse serviço que Zé Maria presta a toda a comunidade, de divulgar o serviço da paróquia para o mundo, como você já disse aí em outro momento, é muito importante, e a gente só fica feliz em saber que existe uma pessoa que tem essa preocupação de deixar esse legado, essa história, porque isso é história, é contar, é contar a história de pessoas dentro da comunidade. Muito obrigada, Zé Maria. Ok, pronto, voltamos, agora já terminamos essa transmissão ao vivo, agora voltamos para, daqui a pouco nós vamos contar até três, e voltaremos em seguida com o último bloco, neste Santa Luzia TV, revista com Francinete Dantas. Agora eu gostaria de repetir uma coisa que é muito lembrada, e eu quero que vocês quatro aí repitam com a voz bastante alta, Mossoró com alegria, Saúde da Santa Luzia! Voltaremos já.